Apps para pequenos negócios. Se você tem ou trabalha em pequenas ou médias empresas, conheça agora nossas 15 dicas incríveis de aplicativos e ferramentas que com certeza ajudarão muito o seu negócio. Inclusive, eles funcionam até na sua vida pessoal também. Esses aplicativos são ótimas ferramentas para ajudar a organizar a gestão e planejamento da sua empresa de forma prática, intuitiva e assertiva, otimizando muito o nosso tempo e investimentos também. Além disso, todos eles são grátis ou possuem uma versão gratuita para você testar. Tudo de forma muito prática e rápida e com uma dica bônus bem especial no final deste vídeo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. As dicas de aplicativos ou ferramentas que vamos mostrar aqui não são as únicas, mas podem fazer toda a diferença no seu negócio. Seja para ter uma boa gestão e planejamento, ter um bom relacionamento com seus clientes, parceiros e fornecedores, ter todas as contas em dia, gerenciar e aumentar suas vendas, processos em comunicação interna, ter um ótimo controle financeiro, enfim. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais aparecem aplicativos que prometem nos ajudar a ter uma melhor gestão. Tanto nas nossas empresas e trabalho, quanto na nossa vida pessoal. E vamos deixar o link de todos esses apps ou ferramentas na descrição deste vídeo. E no final, vamos deixar uma dica bônus que vai agregar bastante conhecimento para você, combinado? Então vamos lá. 1. Google Meu Negócio Também conhecido como Google Business, o Google Meu Negócio é uma plataforma gratuita do Google, em que empreendedores podem divulgar suas empresas de graça nos resultados orgânicos ou rede de pesquisa do Google e do Google Maps também, que é o sistema de mapas e rotas do Google. Dessa maneira, os consumidores conseguirão encontrar suas empresas e conseguir informações importantes do seu negócio, como informações de contato, endereço, funcionamento, horários de pico, fotos, eventos, perguntas e respostas, avaliações, que são as notas e comentários dos próprios clientes em relação à empresa em questão, enfim. O Google Meu Negócio proporciona um espaço para a sua empresa aparecer nos seus resultados de buscas e no Google Maps também. E com isso, promover informações relevantes para os seus consumidores saberem mais sobre o seu negócio. E isso é essencial para o sucesso da sua empresa. Inclusive, temos um vídeo que mostra tudo o que precisa saber sobre o Google Meu Negócio de um jeito bem prático. Caso queira conhecê-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Google Calendar Trata-se do calendário do Google, que é grátis. Basta ter uma conta ou e-mail no Gmail, que é o sistema de e-mail do Google, que também é de graça. Ele ajudará a centralizar compromissos e tarefas de trabalho e os pessoais em um só lugar, inclusive colocando até opções de lembretes. Além disso, é possível incluir outras pessoas nos eventos marcados em sua agenda. Numa vida agitada, essa ferramenta nos ajudará muito a organizar nossos dias e compromissos. 3. HubSpot Essa ferramenta trabalha o CRM, que é o Customer Relationship Management, que em português é a gestão de relacionamentos com clientes. Ou seja, o HubSpot gerencia e organiza a base dos seus clientes, de modo que consiga identificar o comportamento de cada cliente com o seu negócio. Desse modo, oferece diversas funcionalidades, como criar modelos e medir desempenho de e-mails, fazer chamadas e agendar reuniões, entre muitos outros. 4. Evernote Este aplicativo é bastante conhecido no mundo todo, principalmente por ser um app que nos ajuda a organizar e guardar notas em textos, imagens e vídeos. Funciona para deixarmos tudo o que desejamos anotado para utilizar em um momento posterior. Desse modo, não esquecermos de nada para trabalhar em uma ocasião posterior ou mais adequada, por exemplo. 5. Trello Basicamente, Trello é uma ferramenta bastante utilizada para a gestão de projetos. Ela é online e é uma plataforma bem versátil e prática. E é justamente por isso que pode ser utilizado de maneira colaborativa. E o Trello pode ser utilizado não só para projetos da sua empresa, mas quanto para a sua vida pessoal também. Por exemplo, ele pode ser utilizado para trabalhar com projetos da sua empresa e equipe, bem como planejar a próxima viagem com a sua família. E caso queira conhecê-lo melhor, temos um vídeo que mostra bem como ele funciona. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Notion Da mesma forma que o Trello, o Notion é um aplicativo para organizar tarefas e projetos. Ele pode ser usado como um app de organização profissional e pessoal, para criar anotações e listas de coisas para fazer, bem como planejar e gerenciar projetos e processos, ou então criar um calendário de conteúdos, atividades e obrigações. Enfim, o Notion é muito utilizado por conseguir organizar praticamente qualquer coisa também. 7. MailChimp Se você precisa trabalhar com email marketing, o MailChimp é uma opção de solução. Com versão grátis disponível, esta ferramenta permite que você gerencie todas as suas estratégias relacionadas a email marketing, como modelos de emails, relatórios de desempenho, taxas de abertura, controle de base e listas de clientes cadastrados, entre muitas outras coisas. 8. WhatsApp Business O WhatsApp Business é a versão comercial do aplicativo de mensagens WhatsApp. Esta ferramenta é de graça e foi desenvolvido para empresas se comunicarem com seu público, mas de uma maneira mais próxima. Ele é uma oportunidade para que a sua marca se aproxime do seu público em um canal que é familiar para ele. Ou seja, o consumidor pode usar o WhatsApp normal dele para conversar com as suas marcas favoritas, principalmente pelo fato de facilitar a interação com clientes, incluindo ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente as mensagens, assim como analisar métricas e também oferecer catálogos de produtos, tais recursos que não estão disponíveis na versão normal dela. Ou seja, com ele é possível utilizar para esclarecer dúvidas, prestar suporte, receber sugestões e fornecer mais detalhes sobre os seus produtos ou serviços, por exemplo. Com certeza, é uma das ferramentas mais utilizadas por todos os tipos de negócios, independentemente do porte. Logo, se quiser conhecer tudo o que precisa saber sobre o WhatsApp Business, assista nosso vídeo bem prático sobre ele. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 9. Microsoft 365 Aqui trata-se de um pacote de ferramentas na Microsoft bastante conhecidas, como Word, que é editor de textos, Excel, muito utilizado para trabalhar com planilhas, tabelas, cálculos, gráficos, enfim, tudo relacionado a números. PowerPoint, que é para apresentações. Outlook, para e-mails. Teams, que é para comunicação, entre outros. Com certeza, são ferramentas que facilitam muito as nossas vidas no dia a dia e que são muito importantes no mundo dos negócios. Ele é um plano de assinatura. No entanto, oferece um período grátis para testá-lo. 10. Google Workspace Semelhante ao Microsoft 365, o Google Workspace também oferece ferramentas de produtividade e comunicação para todos os tipos e formas de trabalho, tudo de forma integrada para aumentar a colaboração entre pessoas e equipes, por exemplo. Também tem um período para testar e até sua versão grátis. 11. Slack O foco dessa ferramenta é na comunicação, ou seja, é um espaço para que as pessoas da sua empresa se reúnam e colaborem com troca de informações. Desse modo, ele permite organizar e gerenciar os canais de comunicação específicos para cada projeto, bem como separar a equipe certa para cada um deles. De fato, é uma ótima ferramenta de organizar e controlar as informações que a sua empresa precisa para funcionar, tudo de forma organizada e centralizada no mesmo lugar, o que facilita muito para não ter informações falhas ou perdidas no meio do caminho. 12. Canva Esta é uma ferramenta de criação e edição de artes e designs na internet. Como ele é online, pode ser utilizado em computadores, celulares e tablets. Ele é bastante utilizado porque tem muitas possibilidades, variedades e opções criativas e visuais. Ainda tem a versão grátis, que já disponibiliza bastante recursos, mas tem as pagas, que oferecem muito mais recursos e ferramentas interessantes que ajudam muito diversos tipos de negócios. Por ser bastante intuitivo e muito fácil de usar, o Canva vem agradando muita gente. Até porque não precisa ser um profissional ou expert para utilizá-lo. Como seus recursos são fáceis de entender e são bem didáticos, além de oferecer diversos templates pré-prontos, qualquer pessoa, literalmente, vai conseguir criar lindas artes gráficas e design gráficos, como logotipos, apresentações, vídeos, posts, e-mail marketing, propostas comerciais, infográficos, enfim. Muitas coisas bonitas e criativas mesmo. Além disso, o Canva é útil tanto para pessoas que trabalham sozinha, quanto para projetos em grupo. Porque com poucos cliques, é possível enviar convites para outros integrantes da equipe acessarem esta plataforma e colaborarem no gerenciamento de imagens e designs da empresa. Por isso, se quiser entender mais como ele funciona e todas as suas vantagens, assista ao nosso vídeo que mostra tudo isso de forma prática. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Inclusive, também deixamos na descrição o link que, clicando nele, você poderá conhecer e testar a versão Pro dele de graça por um período combinado. 13. Dropbox Trata-se de uma ferramenta de armazenagem de arquivos em nuvem, ou seja, serve para guardar com segurança seus documentos, fotos, vídeos, entre outros arquivos digitais, o que libera espaço no seu computador ou smartphone, por exemplo. Além de servir como ferramenta de backup, o Dropbox também é uma forma de ter seus arquivos importantes sempre acessíveis, porque ele possui aplicativos como o do Microsoft 365 ou do Google Workspace, que falamos anteriormente. Dessa maneira, é possível acessar e editar seus arquivos onde quer que esteja, desde que tenha acesso à internet. Ele tem sua versão grátis e também a paga, onde é possível optar por espaços maiores de armazenamentos. 14. Google Drive Funcionando da mesma forma que o Dropbox, o Google Drive é a versão de armazenamento em nuvem do Google. Ele conta com a sua versão grátis e também tem suas versões pagas, as quais disponibilizam espaços maiores. Além disso, também conta com integrações com programas do Microsoft 365 e o Google Workspace. Logo, é possível editar seus arquivos de onde quer que for, desde que tenha acesso à internet também. 15. DocSign Esta ferramenta aparece como solução para quem precisa assinar contratos com fornecedores e clientes, por exemplo. Com ele, é possível assinar documentos de forma online e bem rápida, tudo conforme as leis. Ainda, deixa todos os documentos sempre acessíveis para consulta quando preciso. Dessa maneira, é possível assinar contratos sem estar de forma presencial. Logo, é possível firmar acordos com pessoas e empresas de qualquer lugar do país, por exemplo. E, conforme prometido, como dica bônus, existe também o aplicativo Market Up. Desenvolvido para ajudar pequenas e médias empresas, o Market Up é um ERP, que significa Enterprise Resource Planning, que pode ser traduzido como planejamento dos recursos da empresa. Esta ferramenta oferece uma série de recursos e benefícios para facilitar o dia a dia do seu negócio, com praticidade e maior agilidade e organização. Nele, é possível realizar vendas, emitir notas fiscais, controlar estoques, organizar e executar suas finanças, como ter um fluxo de caixa profissional, contas a pagar e receber, montar relatórios de desempenho, enfim, praticamente tudo o que uma empresa precisa para funcionar. Tudo de forma organizada, atualizado em tempo real e profissional. E ela é de graça. Por isso, vale muito a pena para pequenas e médias empresas. O Market Up tem muitos recursos mesmo. E, caso prefira, ainda tem a versão paga que disponibiliza muito mais recursos bem legais. Inclusive, ele é bastante recomendado pela própria Sebrae. Enfim, esses foram alguns aplicativos e ferramentas que podem ajudar muito o seu negócio. Com certeza, eles ajudam nos organizar, planejar, otimizar tempo e investimento e, principalmente, ter uma base muito maior e sólida para tomarmos melhores decisões todos os dias. E, conforme falamos no começo, e eles não são os únicos, existem muitos, mas muitos outros bons aplicativos e ferramentas que são bastante úteis para pequenas e médias empresas. Então, se tiver alguma dica, comente aqui com a gente também. E, claro, estar presente nas redes sociais hoje em dia é fundamental. Mas, é preciso saber trabalhá-las e gerenciá-las do jeito certo e com muito planejamento. Por isso, se quiser conhecer mais maneiras de ter uma boa gestão das suas redes sociais, assista ao nosso vídeo que mostra o passo a passo bem prático e certeiro para isso. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, Google Meu Negócio, Google Calendar, HubSpot, Evernote, Trello, Notion, MailChimp, WhatsApp Business, Microsoft 365, Google Workspace, Slack, Canva, Dropbox, Google Drive, DocSign e como dica bônus, o MarketUp. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixa agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!